Este ano o programa disponibilizou quase 3.400 vagas. Elas foram distribuídas em 27 cursos presenciais e 3 à distância, espalhados pelo Estado. O projeto Minha Vaga foi criado depois que um levantamento revelou que mais da metade das vagas oferecidas pela Universidade Estadual de Goiás estava desocupada. O programa garante o retorno de alunos com matrícula trancada, permite o acesso de estudantes portadores de diploma e a transferência de acadêmicos vindos de qualquer outra universidade do país. As vagas foram disponibilizadas para o ingresso de estudantes no segundo semestre de 2020. Foram publicados dois editais, um para cursos presenciais que deve continuar online e outro para cursos de licenciatura à distância. As inscrições devem ser feitas no próprio site até o fim do mês de agosto. Nós temos que continuar com as medidas de segurança sanitária, então tudo está sendo pensado para que a gente mantenha esse rigor, esse cuidado. E os acessos estão muito simplificados, fizemos o processo o mais simplificado possível, de forma que qualquer outro poderá acessar e fazer a sua inscrição. Pelo site www.minhavaga.ueg.br, os interessados poderão, além de fazer as inscrições, acessar todas as informações sobre o programa Minha Vaga Sem Nenhum Custo. Segundo o reitor interino da UEG, esse projeto é interessante tanto para os estudantes, quanto para a própria universidade. Para tudo que é importante, porque como já foi mencionado, nós temos a possibilidade daqueles que, por alguma razão, se evadiram, possam retornar e aqueles que pretendem acessar uma universidade pública, possam fazer hoje. Então, para a universidade é muito importante que nós estejamos ocupando as vagas remanescentes. O programa foi apresentado ao governador Ronaldo Caiado, que destacou as ações realizadas para reestruturar a UEG. Ele também fez questão de comentar que o projeto deve ser colocado em prática, obedecendo todos os protocolos sanitários, já que o momento da pandemia ainda é preocupante. Por não atropelar esses princípios, Goiás hoje é um estado confiável e que cresce no momento em que nós fizemos a nossa abertura. Então, Goiás hoje é referência nacional no Caged. Então, isso mostra que os resultados deram certo, porque nós estamos baseando as nossas decisões naquilo que realmente as melhores cabeças e que a ciência orienta para que seja feito. Acho que esse é o sucesso de Goiás.